Um defeito que eu já havia visto em algumas baterias aqui, essas chapinhas aqui que ligam os eletrodos lá dentro, os terminais, eles são de inox, mas eu já vi várias dessas baterias aqui, vários desses terminais oxidados. Esse daqui está oxidado bem aqui para dar bolsinha, nem dá para usar, perto do encapsulamento. E vença para quem é BMS aqui, aí está lá, oxidado e até arrebentou. Estranho, mas aí se você tem uma bateria maior, que não seja dessa de envólucro plástico aqui, às vezes está arrebentado num pedaço que dá para arrumar ainda, mas ali já não dá, está bem perto de onde vai dar a ação ali. Aí pode entrar ar aí e dá problema. Aí eu vou aproveitar só esse BMSzinho aqui para essa bateria. Valeu.